A CIDADE NO BRASIL levando rumoas pro céu trazendo um mito da rua esse hino de rua e a gente pediu de fechar as ocupadoras paredes recorvadas pelas secretárias fazendo o negro este DVD parece sempre é as livros, as folhas soltas garimpando e pessexando poucos hoje garimpando e pessexando poucos hoje garimpando e pessexando. A NOSSA VIDA É tão inundante a nossa vida, é tão vazia a nossa vida, é tão inundante a nossa vida. É tão inundante a nossa vida, é tão inundante a nossa vida, é tão inundante a nossa vida. É tão inundante a nossa vida, é tão inundante a nossa vida, é tão inundante a nossa vida. É tão inundante a nossa vida, é tão inundante a nossa vida. É tão inundante. 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 É tão inundante.